Música Ensinar uma nova língua e sua cultura. Fazer com que o aluno perceba que o inglês já faz parte do seu cotidiano e que sua vivência pode ser experimentada com muita naturalidade e prazer. É essa a proposta do projeto de leitura em língua inglesa que acontece nas escolas aqui de Jundiaí, onde a criançada aprende um novo idioma através de divertidas histórias. Música A Maria Cláudia Siqueira é Supervisora de Língua Inglesa da Secretaria Municipal de Educação e vai contar um pouquinho pra gente como que é trabalhado dentro da sala de aula os projetos de leitura. Então, é o seguinte, nós trabalhamos leitura regularmente em todas as unidades, com todas as professoras, porque a gente vê uma importância muito grande na aprendizagem da língua o fato das crianças terem acesso à leitura. E nós estamos desenvolvendo agora, via Secretaria de Educação, um projeto com cinco escolas, cinco professoras, que além desse momento que as crianças já têm de leitura, na sala de aula, nas aulas regulares, essas professoras estão trabalhando com os terceiros anos um tempo extra para trabalhar com outros livros que não os livros da biblioteca com as crianças. Porque a Secretaria fornece já para as escolas alguns livros que são trabalhados em todas as escolas. Então, esse é um trabalho à parte. Isso. Qual o objetivo principal desse trabalho à parte com as crianças? Porque o nosso foco, além do ensino de língua, é também o ensino da cultura. Então, através da leitura, as crianças têm muito acesso à cultura dos países falantes em inglês, eles conhecem outras realidades, as professoras enriquecem muitos projetos, porque no caso desse projeto, foi um projeto feito pelo Núcleo de Língua Inglesa, pela Supervisão e Coordenação de Língua Inglesa, e foi disparado pronto para as professoras. Mas a ideia é que, a partir de agora, saia de reuniões com essas professoras as sugestões de novos títulos para serem trabalhados no segundo semestre. E o trabalho que é realizado não é somente uma leitura, é um trabalho integral dentro do livro? É muito amplo. Tem uma participação efetiva das crianças. São feitas atividades. A Secretaria Municipal de Educação fornece todas as atividades, todo o material para as crianças. Então, além, a gente sai do livro, o livro é um apoio, o projeto é muito interessante, porque, assim, a professora, ela não lê o livro de uma única vez para as crianças. Ele é dividido. Então, toda semana é trabalhada uma fase do livro. Logo após essa fase, tem várias atividades que trabalham muito o lado cultural. As crianças conhecem, discutem, tem momentos preciosos de discussão, onde as crianças participam e onde as crianças têm um papel ativo dentro da aula. Que é isso que a gente quer, é uma troca com as crianças. Não é a professora lendo. A professora tem um momento que a professora lê, mas tem um momento também que a criança participa, discute, pergunta, para realmente ser um conhecimento construído. A gente sabe que é muito importante para as crianças o aprendizado de uma outra língua, visando o futuro, o trabalho deles. Como que está sendo trabalhado na prefeitura o inglês junto com as crianças? Nós trabalhamos com o ensino de língua inglesa com três pilares fundamentais, que é a língua, a ludicidade e a cultura. Nessa fase que as crianças ficam com a gente, é muito importante a brincadeira, o brincar. Essa é uma preocupação, um foco, não só do núcleo de língua inglesa, mas da secretaria como um todo. Porque a gente atinge muito mais as crianças se eles compreenderem que assim, olha, eu vou estudar inglês para quê? Para eu entender meu videogame, para eu ver um filme, entender algumas coisas, para eu entender meu computador. Eu vou brincar. Eu vou aprender para eu brincar. Para eles é muito mais significativo do que a gente falar de um futuro longe, distante. Para eles não faz muito sentido. Então, trazer para a realidade das crianças é muito importante. E trazer de uma forma real mesmo, contextualizada. Sunday, 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 Sunday. Porque hoje em dia o inglês faz parte, até com as músicas, as crianças se interessam muito pelas músicas. Eles gostam de muitas coisas onde o inglês é direcionado, é diretamente, relacionado diretamente. Então, faz parte da realidade das crianças. A vida das crianças é permeada pela língua inglesa. Inclusive, quando a gente apresenta, a escolha desse livro foi feita pelo visual também. Porque quando a gente apresenta um livro que tem um visual desse, a gente pega a atenção das crianças, não é? Então, é um livro curtinho, se você for ver. Na verdade, ele é um livro que não é tão grande, mas ele é trabalhado de uma maneira mais calma, mais tranquila, mas que ele é explorado inteiramente. Inteiramente. E ele é explorado de uma forma lúdica. Então, é muito importante a gente ressaltar isso. Que é um projeto de leitura, onde as crianças vão ter acesso ao livro. Inclusive, tem muito material na internet, para as crianças se interessam, as crianças pesquisam, as professoras estão levando várias atividades extras para poder complementar o projeto. Porque o projeto, ele saiu daqui, mas ele cresceu muito nas escolas. Cada professora deixou o projeto com o seu estilo. Para quê? Para atender as crianças que ela vai trabalhar. Ninguém melhor do que o professor, para ter esse olhar direcionado para aquelas crianças. Ah, então ela faz aquela adaptação para dentro da sala de aula dela, para o contexto dela, para a realidade que ela vive. Isso. E nós temos reuniões com as professoras, onde elas trazem a experiência de cada uma, elas compartilham com o grupo. E do próprio grupo, saem novas ideias de como trabalhar, de como atingir as crianças. As professoras trazem o que está dando certo, o que está sendo um sucesso. E assim, as reuniões são muito legais, porque a gente está vendo que está sendo muito bem aceito pelas crianças, que as crianças estão curtindo demais. E os materiais da prefeitura, que a prefeitura trouxe para dentro da sala de aula, é um material muito rico também. E são materiais importados. Eu acho que a gente sabe, não que é desvalorizando o que a gente tem dentro do Brasil, mas a gente sabe que vocês estão trazendo uma realidade de fora mesmo, então eles estão experimentando o que é de fora. Sim, o nosso material, todo o nosso material didático, o livro que as crianças recebem, o material que os professores recebem, é todo um material que vem da Inglaterra, é produzido pela editora Oxford, é um material usado no mundo inteiro, tem escolas na Espanha usando o mesmo material, escolas na Argentina, escolas da Rede Particular também, é um material extremamente rico, os professores têm formação com professores doutores, ensino de língua para criança, o grupo é muito unido, o nosso grupo de professores de inglês da Secretaria está junto há 10 anos, a gente teve um caminho aí longo e um caminho de aprendizado muito grande, os professores estão num nível de maturidade assim, de ensino de língua que não se vê por aí. Inclusive, o chanceler da universidade, ele teve que escolher uma cidade na América Latina para vir visitar, para conhecer o trabalho, e a cidade escolhida foi de onde a ir. Muito gratificante para a gente que trabalha com isso, aqui, assim, é saber que nós estamos oferecendo uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, que é referência no Brasil inteiro. A Cristiane Martins é professora da EMEB Melânia Fortarel Barbosa e é uma das professoras que trabalha o projeto de leitura com as crianças. Como que é trabalhado, o que você tem visto nesse projeto junto com as crianças, o trabalho que tem sido desenvolvido e o feedback que você sente deles, Cris? Nós iniciamos esse projeto em abril desse ano, com o apoio da direção, da coordenação das professoras de sala, e desde o começo o projeto foi bem aceito pelas crianças, eles participam muito da aula, né? Como já foi falado, a gente vai contando a história gradativamente, a história vai acontecendo aos poucos, e à medida que a gente para a história, a gente já insere uma atividade para eles produzirem, para eles participarem. E eles sempre esperavam essa continuidade da história, saber o que vai acontecer, tinha sempre essa surpresa. E mesmo agora, que eu já finalizei a leitura do livro, sempre que eu vou retomar, eles sempre pedem para eu contar de novo a história, porque esse livro é mágico, assim, eles adoram ver mesmo. Você está trabalhando um livro por enquanto. Isso. São vários livros, agora você está trabalhando um, que é o da Caterpillar. Isso, esse bimestre é o The Very Hungry Caterpillar, e é uma história, assim, que dá para a gente trabalhar muitos temas, como cores, numerais, dias da semana, dá para trabalhar a health food, junk food, com as crianças, comidas saudáveis e não saudáveis, dá para fazer trabalho com outras disciplinas também, o que é interessante. Então, a cada leitura que a gente faz, sempre tem uma atividade para a gente inserir, destinada a contemplar essa matéria. Então, não é só o inglês que a gente trabalha, a gente trabalha o inglês, intercalado com geografia, com ciências, porque tem todo o ciclo de vida da borboleta, desde a Caterpillar até ela virar borboleta. Tem a parte de geografia, que a gente vê as borboletas, as várias espécies de borboletas ao redor do mundo. Então, está abrindo um leque para eles, além de trabalhar a leitura, que é importante, porque às vezes eles vivem nesse mundinho que não tem muito acesso a um livro em inglês. Então, a gente tem uma biblioteca muito rica na escola, que tem vários livros que a gente pode trabalhar. E para esse bimestre foi escolhido o The Very Hungry Caterpillar. E é interessante porque vocês trabalham junto com os professores da sala de aula. Isso. E o que eu acho interessante também, que especificamente a minha escola está inserida no núcleo rural de Jundiaí. Então, tem um bosque que a gente pode explorar. Até teve uma aula que, no meio da aula, apareceu uma Caterpillar em cima da mesinha de um aluno. Ai, que interessante. Acho que foi na segunda aula que ele me chamou e falou, teacher, vem ver, tem uma Caterpillar em cima da minha mesinha. Então, realmente é a realidade que eles vivem. É a realidade que eles vivem. E hoje eles prestam bastante atenção no meio ambiente. Lá na escola tem vários casulos de borboleta. E eles me falam, teacher, a gente estava na educação física, a gente viu um casulinho de borboleta. Então, esse projeto está sendo inserido na vida deles mesmo, no cotidiano deles. O Educa Jundiaí fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho